Desde que o número de casos de microcefalia começou a aumentar em todo o país, surgiram muitas dúvidas sobre a doença. E também circulam nas redes sociais muitos boatos. Nossa equipe foi às ruas para saber quais as principais perguntas sobre o assunto e traz as respostas do Ministério da Saúde. A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve da maneira adequada. Até o dia 5 de dezembro foram registrados 1.761 casos suspeitos de microcefalia em todo o país. O Ministério da Saúde já confirmou a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Até que período da gestação tem mais risco da mulher ser infectada com o vírus? Em caso de outros vírus que causam malformação, o período mais crítico da gestação são os primeiros três meses, o início da gestação. Mas ainda não se tem certeza quanto ao vírus Zika se infecções mais tardias, ao longo do segundo, terceiro trimestre da gestação, se isso pode causar problemas também. Nas ruas de Brasília, a principal dúvida foi sobre o risco de contaminação para gestantes. Cláudio Maierovich também respondeu outras perguntas. Eu queria saber se ela é transmitida pelo leite materno. Já se identificou o vírus Zika em leite materno, mas nunca se conseguiu reproduzir o vírus a partir do leite materno. Então, ainda é uma pergunta para os cientistas se é possível a contaminação pelo leite materno na presença do vírus Zika. Quer dizer, no caso da mãe estar com a doença aguda, estar com manchas do corpo, com febre e estar amamentando. Eu queria saber se a pessoa que já pegou o vírus, ela pode pegar novamente. O vírus Zika, ele é muito pouco conhecido ainda. Outros vírus parecidos, eles geram imunidade permanente. Uma vez que a pessoa tem infecção, por exemplo, no caso de dengue, para cada tipo de vírus, a pessoa teve dengue pelo vírus 1, ela não voltará a ter dengue pelo vírus 1. No caso do vírus Zika, ainda não se sabe. Eu queria saber quais são os riscos que tem para crianças no caso dele, que tem um ano e dois meses. O habitual é uma infecção leve, com manchas na pele, coceira no corpo, um pouco de febre, que dura de 3 a 5 dias. Esse é o quadro mais comum da infecção pelo vírus Zika. Em raríssimos casos, como também acontece raramente com outras doenças, como gripes, diarreias e outras doenças, duas a três semanas depois, pode acontecer de a pessoa ter sintomas neurológicos, independentemente da idade. Chama-se síndrome de Guiné-Barré. Nesses casos, a pessoa começa a sentir fraqueza nos músculos das pernas, que vai subindo pelo corpo e deve procurar o atendimento médico. Tchau. Tchau.